Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, na Quaresma fazemos um pequeno parêntese para contemplar a realidade do ministério de Pedro, hoje, festa da Cátedra de São Pedro. Jesus quer que o seu serviço, sim, o seu serviço de ser apóstolo do Pai, do enviado do Pai que vem para brilhar com a luz da verdade, continue ao longo dos séculos através da sucessão apostólica. Veja, aqui está o grande mistério da Igreja, o mistério da Igreja é este, Jesus veio para nos revelar o Pai, ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho que está na intimidade de Deus, Jesus veio nos contar e Ele veio como enviado e enviar, em grego, apostelo, quer dizer apóstolo, Jesus é o grande apóstolo do Pai, Jesus é o enviado do Pai, Ele vem para nos trazer uma mensagem, na verdade, Ele é a mensagem, porque Ele é a expressão do amor do Pai, Ele é a irradiação desta luz que vem do Pai. Agora, seria muito triste que uma verdade tão linda e tão sublime se apagasse com a subida de Jesus aos céus e de repente Jesus subiu aos céus, pronto, acabou, agora te vira nego, ou seja, você vai ter que agora se virar para entrar em contato com essa verdade e como vai entrar em contato com essa verdade? Ah, não sei, magicamente apareceu aí um livro chamado Bíblia, você pega esse livro e se vira, interpreta aí do jeito que você quiser. Não é isso que Jesus fez, Jesus nos deu a Igreja e a Igreja está fundamentada nos doze apóstolos que são agora enviados. Enviado quer dizer o quê? Enviado como embaixador, como vigário, é por isso que aquele que é o primeiro dos apóstolos, em todas as listas de apóstolos que você encontrar no Novo Testamento, o primeiro é Pedro, o primeiro dos apóstolos não é o primeiro entre os seus iguais, não, primus inter pares, não, ele é diferente, ele, nele mesmo, resume o ministério de todo o colégio apostólico porque ali ele tem uma missão especialíssima e essa é a festa que nós celebramos hoje, a festa de que se os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, são vigários destes apóstolos, com a missão de verdadeiramente continuar o ministério de Cristo, o sucessor de Pedro tem uma missão especial, ele resume em si esse apostolado sendo vigário de Cristo, mas exatamente a palavra vigário aqui talvez seja uma luz, um farol que ilumina o que aqui o Papa significa para nós, vigário de Cristo quer dizer o seguinte, ele tem um poder que não é dele, não é dele para que ele disponha, por exemplo, na minha paróquia eu tenho o paroco e eu sou vigário, vigário quer dizer que o poder que eu tenho dentro da paróquia não é meu, vem do paroco, como o bispo na diocese, ele tem um poder na diocese, mas ele tem um vigário geral que usa um poder que não é dele, é do bispo, então, exatamente aí, o vigário geral não pode usar o poder do bispo contra o bispo, também o Papa, o Papa sendo vigário de Cristo aqui na terra, ou seja, cabeça visível da Igreja, do Cristo invisível que é a verdadeira cabeça, ele na verdade tem uma função extremamente ligada ao Cristo, de tal forma que o Papa tem a missão de conservar esta presença do Cristo, a Palavra do Cristo, o Sacramento do Cristo e a Cátedra de Pedro é este sinal, esse sinal do Cristo que ensina, mas o Papa, o Papa é vigário, não é um poder dele, não é que ele é um plenipotenciário e faz da Igreja o que ele quiser, como se ele fosse um fundador da Igreja, não, ele é o vigário de Cristo aqui na terra, ele é um sinal visível de uma cabeça invisível que é aquela que verdadeiramente governa a Igreja, servo dos servos de Deus, o Papa precisa transmitir aquilo que a Palavra que o Cristo veio trazer a este mundo, rezemos então pelo sucessor de Pedro, rezemos para que esta Cátedra continue a ensinar a Igreja como o fez ao longo dos séculos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.